Bom dia, amadas! É com muita alegria que eu irei compartilhar com vocês 5 dias de devocional aqui no podcast. Eu tenho certeza que nós seremos um dia mais feliz e produtivo, pois a Palavra de Deus gera vida no nosso coração. Vamos juntas se alimentar da Palavra do Pai. Bom dia, minhas amadas! Que alegria! Estamos começando mais uma semana de devocional e que maravilha poder começar esses devocionais no início da semana do mês de fevereiro. No início do mês, sermos alimentados pela Palavra de Deus. Gente, eu recebi tantos testemunhos do outro devocional, o primeiro que nós fizemos. Foi tão maravilhoso, foi tão revigorante. Ouvir a Palavra pela manhã e como eu sempre digo e vou dizer para sempre, a Palavra de Deus é a verdade absoluta para a nossa vida. Não tem como uma pessoa se alimentar da Palavra de Deus e não ter o coração mudado. Não existe essa possibilidade, porque a Palavra de Deus é o poder de Deus operando em nós e através de nós, penetrando no mais profundo do nosso coração, organizando os nossos sentimentos, emoções. Olha, a Palavra de Deus é o tesouro mais incrível e precioso que nós temos na vida. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esperança. A fonte de esperança chamada Jesus Cristo. Quero começar contando que há quase 14 anos atrás, nós chegamos em Londres, bem novinhos, eu com 18 anos e o Alan com 20. Recém-casados, nós viemos para trabalhar, fazer o nosso pé de meia no Brasil, né? Como se diz na minha cidade, fazer o nosso pé de meia. Então, nos primeiros anos de Europa, a gente trabalhou muito, dia e noite, literalmente, para fazer uma boa grana e voltar embora. Esse era o plano da época. E assim, foi muito difícil dar tchau para a minha família, principalmente para o meu pai. Na época, ele já tinha uns 67 anos de idade, sofria com pressão alta, já havia sofrido infarto, feito cataterismo. Ele tinha saúde, assim, um pouco debilitada, mas na época ele estava até bem de saúde, sabe? Não tinha mais sofrido com pressão alta, estava tranquilinho, vivendo a vida sem problemas de saúde. Então, eu me despedi dele chorando muito, com medo de não vê-lo mais. Eu sentia, e ele também, que aquele poderia ser o nosso último abraço. Então, a gente chorou muito, nos abraçamos apertado e viemos embora para a Europa, eu e meu esposo. Depois de um ano e meio trabalhando aqui, as coisas já estavam ajeitadas. Resolvemos, então, ir para o Brasil de férias no Natal. A gente ia chegar na semana do Natal e ficar até final de janeiro. Na época, o meu irmão, por parte de pai, que morava em Portugal há muitos anos, também resolveu ir conosco para a gente fazer aquele final de ano em família, todos juntos, comendo muito churrasco com o meu pai, como ele gostava. Até que 20 dias antes de embarcarmos para o Brasil, eu estava no restaurante trabalhando, preparando saladas para o motoboy levar para os clientes. Por sinal, o motoboy era o Alan. Eu preparava as saladas e o Alan trabalhava como motoboy no mesmo restaurante. Então, eu estava lá preparando a salada, tranquilinha, contando os dias para as férias tão sonhadas. De repente, o Alan, que estava parado do meu lado, literalmente, esperando a salada ficar pronta, para ele levar para o cliente, recebeu uma ligação. Aí, ele atende a ligação, gritando e fazendo palhaçada com as pessoas, né? Ele sempre faz isso. E eu observei que era a minha tia, a irmã da minha mãe, que mora aqui em Londres. O Alan atendeu super feliz, tal, mas, de repente, ele mudou o semblante. Gente, ele ficou branco e mudo. E eu com um olho na salada e o outro olho nele. Naquela época, eu já sofri um pouco de medo e pânico. Então, eu ficava imaginando o meu pai morrendo, chorava muito. Às vezes, eu chorava tanto que parecia até que ele já tinha morrido. A minha mente delirava com pensamentos de morte. Então, eu já tinha essa desconfiança no meu coração, que, a qualquer momento, eu iria receber a tão temida ligação do Brasil, dizendo que meu pai morreu. Então, o Alan ficou branco e mudo. De repente, eu comecei a perguntar quem é, o que aconteceu. E ele começou a rir, para disfarçar e dizer que não era nada. Mas eu via que ele não estava normal. Ele mudou o semblante muito rápido. Então, o Alan foi para fora, para a parte de trás do restaurante, e chamou o meu patrão. Ele pensou que eu estava distraída com a salada. Mas, na verdade, eu estava nervosa, já com meu coração a mil por hora, observando a boca dele e se mexendo com o meu patrão. Porque eles estavam distantes, eu não conseguia ouvir. Então, eu ficava tentando entender o que o Alan falava para o meu patrão, pelo movimento da boca dele, sabe? O Alan não sabia que eu estava fazendo isso. Então, de repente, eu consigo ler os lábios do Alan, dizendo para o meu patrão, Gente, eu saí correndo e chorando até eles, e comecei a gritar e a dizer, Alan, o pai morreu. Me fala, me fala, eu sei que é isso. O Alan me segurou e disse que, na verdade, ele estava no hospital, mas eu sabia que ele já tinha morrido. Bom, aquela foi a pior noite da minha vida. Eu perdi meu pai 20 dias antes de chegar no Brasil. Eu não o vi há quase dois anos. E a pergunta que não saía da minha cabeça era, Por que, Deus? Tu não poderia esperar 20 dias para eu chegar e dar um último adeus, um último abraço? Chegamos no Brasil 20 dias depois, a minha mãe e os meus irmãos de luto Tivemos um Natal horrível, virada de ano chorando, se abraçando, pensando no meu pai. Ele não foi um marido muito bom, mas ele foi um pai maravilhoso. Ele nos amava muito e nós amávamos muito ele também. Eu contei tudo isso para dizer para você que está me ouvindo que a vida pode ser imprevisível. A vida, num segundo, muda e dá golpes que não esperamos. Mas graças a Deus que nós temos a sua presença e a sua palavra viva para nos sustentar em meio às dores da vida. Hebreus 15, 13 diz assim, que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança é mencionada não uma, mas duas vezes nesse versículo. Um dicionário bíblico define como expectativa confiável. A esperança bíblica é a antecipação de um resultado favorável sob a orientação de Deus. A esperança bíblica significa um sentimento de que o que queremos que aconteça vai acontecer. A primeira menção de esperança no versículo de hoje se refere a Deus como a origem da esperança. Antecipamos um resultado favorável não com base nas circunstâncias, mas na pessoa de Jesus Cristo. enfrentaremos decepções ou desvios que mudarão a nossa vida. Experimentaremos a morte de um sonho ou a perda de um ente querido, mas não importa quão difíceis sejam as nossas circunstâncias. Podemos ter esperança por causa de quem Deus é. Ele é fiel, poderoso, sábio, soberano, bom. Deus é nosso guia, nosso consolador, nossa rocha que permanece firme quando tudo ao nosso redor desmorona. Ele é o nosso companheiro constante que prometeu nunca nos deixar nem mesmo por um momento. Deus derrama esperança em nós quando escolhemos acreditar que Ele é quem Ele diz ser e que Ele sempre sempre, sempre, sempre cumpre suas promessas. Quando fazemos isso Ele nos presenteia não com um otimismo frágil de que tudo de alguma forma vai dar certo. Não! Mas com uma expectativa sólida, firme, de um resultado favorável sob a sua orientação. não podemos inventar essa esperança com as nossas próprias forças. Não! Deus torna a esperança possível pelo poder do Espírito Santo que vive em nós. Imagina que esse é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Aleluia! Podemos ter esperança sabendo que um dia Jesus voltará e consertará tudo. Um dia Ele enxugará cada lágrima de nossos olhos. Enquanto isso podemos viver com esperança porque a fonte da esperança vive em nós. Creia no consolo do Espírito Santo. Ele está curando o teu coração nesse dia e enchendo de esperança. até o próximo devocional. Deus continue abençoando vocês. Chegamos ao fim de mais um podcast. Eu espero que essa palavra de alguma forma tenha edificado a sua vida. Você pode me acompanhar também pelo meu canal no YouTube Rafaela Fernandes e também pelo meu Instagram Rafaela Fernandes 10. Um super beijo e até a próxima!